Fala pessoal, meu nome é Eduardo, eu tô falando aqui de Bristos, da Inglaterra, queria contar um pouquinho da minha história. Eu trabalhava como suporte aí no Brasil, e aí eu acabei vindo aqui pra Inglaterra por uma oportunidade, e quando você muda de um país, você tem que estudar muito e batalhar muito, porque você é só mais um estrangeiro, então acabei tendo que ir pra um outro cargo abaixo do que eu estava no Brasil, e no final eu acabei pegando também de suporte, mas um cargo abaixo, e demorou um pouco pra eu subir de nível. Foi quando eu descobri o curso do Guilherme, que falava de ágil, eu já tinha tirado o AZ-900 na época, estava estudando pro AZ-103, e eu estava precisando de um curso que não só me ajudasse a capacitar pro AZ-103, mas eu digo assim, não só capacitar pra certificação, mas também pra que eu tenha um bom entendimento a nível de expert, então que eu consiga não só fazer a prova, mas se eu precisar ir pra uma entrevista, passar por um processo de entrevista, eles olhassem meu certificado, e baseassem a minha entrevista em cima, por exemplo, do AZ-103, que era o Azure Administrator. E eu vou confessar que eu fiquei com receio no início, porque como todo mundo sabe, existem muitos cursos por aí, só que o que me chamou a atenção é que o Guilherme tinha vários vídeos no YouTube, todos os vídeos dele eram com mais de uma hora de duração, pelo menos a maioria, eu assisti alguns deles, gostei muito do ensinamento dele, gostei muito do ensinamento dele, achei que valia a pena dar uma oportunidade, e realmente eu comprei. Quando eu comprei, eu fiquei sabendo que era uma das primeiras turmas do Agile Expert, o que foi melhor ainda pra mim, porque eu pude fazer parte da primeira turma, e consequentemente eu tive muito suporte do Guilherme, ele é um professor nota 10, eu recomendo demais, ele só não vende o curso pra você, todas as vezes que eu precisei conversar com ele, tirar dúvidas, até uma mentoria de alguma coisa, ele sempre me apoiou, então eu recomendo muito o curso dele, não só pelo curso, mas pelo conteúdo em si que ele apresenta, e todo o suporte que ele oferece, mais todo o networking que aquele grupo pode oferecê-lo. Um grande abraço!